Olá gente e bem-vindos para mais um vídeo, hoje estou trazendo para vocês o primeiro de alguns vídeos acho que talvez não seja uma série, mas são vídeos bem legais que eu estou querendo produzir para vocês hoje nós vamos fazer arranjos, sim gente, hoje nós vamos fazer arranjos hoje vai ser um arranjo praticamente de graça, com flores que você tem no seu jardim espero que gostem, vai ser um arranjo simples, obviamente, não é mesmo? eu vou usar as flores que tem aqui no projeto, eu estou no meu trabalho, vocês podem ver, estou no projeto tem bastante coisa que eu poderia estar usando, mas eu vou usar só algumas não é obrigatório, você pode usar só isso, você pode usar o que você tiver no seu jardim ou você pode comprar, mas por enquanto a gente vai ficar somente com o básico depois eu vou fazer um vídeo de flores compradas, como vocês podem fazer e montar direitinho então gente, primeiro eu vou começar com algumas perguntas que vocês podem estar se fazendo nesse momento, ou talvez não que é, a primeira delas precisa de muita coisa para fazer um arranjo? Não não precisa de muita coisa, tá? é muito difícil? Não precisa ser profissional? Por exemplo, fazer curso para isso? Também não é... é... é a questão também de... das flores é... é... primeiro nós vamos fazer primeiro um pós-colheita, tá? a colheita, depois eu vou explicar como fazer um pós-colheita, tá? para vocês não estarem errando, tá? é... para fazer uma coisa... para fazer uma coisa mais ou menos legal, tá? não profissional, tá? mas uma coisa simples, mas que dá um ótimo resultado, tá gente? e é isso, vamos para o vídeo, tá gente? O que foi que eu colhi de flores e folhagens? eu colhi, deixa eu pegar aqui no balde, tá? primeiro do que tudo, o que você tem que fazer depois que você colhe suas flores e folhagens, tá gente? deixar elas na água, no balde, somente com água por meia hora, tá gente? para que as flores não fiquem muito sofridas, não fiquem murchas, tá? mesmo que você colha muito rápido do jardim, elas podem acabar murchando, tá? mesmo depois que você colhe no jardim, coloca dentro da água e quer usar imediatamente, tá? mas é melhor você esperar um pouquinho, uma meia hora, uma hora, tá? para você começar a fazer seu arranjo então vamos lá, as flores que eu colhi aqui, no caso ali no telado eu colhi um ramo bem bonito de hexória, ó hexória vermelha com várias flores, bem bonita colhi também dois ramos de bingo de ouro no caso, isso daqui é cróton, pingo de ouro, alguma coisa assim, tá gente? desculpa, alguns nomes eu não sei realmente, tá? de algumas plantas eu chamo essa aqui de pingo de ouro, não sei se é esse nome mesmo mas vamos lá colhi algumas folhas de samambaia sim, aqui são folhas de samambaia, tá gente? ah gente, as folhagens que vocês forem colher, tá? colhem as folhas bem bonitas, tá? sem, sem, não tanto comidas, amareladas, tá? colhem as folhagens mais bonitas que vocês puderem, tá? porque uma folhagem bonita fica um arranjo bonito também também colhi é, essa daqui se chama Lágrima de Cristo, tá? essa flor bem bonitinha, vermelha com esses capuchinhos brancos chama Lágrima de Cristo colhi duas hastes dela aqui ó, duas hastes Lágrima de Cristo e colhi uma folha de espada de São Jorge, tá gente? aqui ó, folha de espada de São Jorge essa daqui ela é verde e amarela tem outras espécies que é só verde, é verde e escuro mas essa daqui é verde com amarelo eu acho ela muito bonita porque ela fica, ela dá essa dobra fica bem legal, tá gente? então essas são as flores que eu vou usar hoje, tá? são flores simples como eu falei pra você, é um arranjo quase é um arranjo de graça no caso, só com flores do seu jardim, tá? então não precisa estar pegando várias flores claro, se você tiver no seu jardim rosas, mini rosas ficam ainda mais bonitos os arranjos mas aí vai ao seu gosto, tá? e o que você também tiver à disposição eu estou usando, eu vou usar um vaso, tá? hoje vai ser um arranjo em vaso depois eu vou trazer arranjo em espuma e também arranjo em espuma em vaso, tá? também em caixinha mas hoje nós vamos ficar com arranjo em vaso tá? eu vou estar usando também uma tesoura de poda, tá? mas você pode usar uma faca de cozinha essas faquinhas de serra, tá? também são ótimas pra fazer colheita de flores flores do seu jardim mas eu recomendo que você faça um investimentozinho e compre uma tesoura de poda não é tão caro assim, tá? e é um investimento ótimo pro jardim não só pra colher flores pra fazer arranjo pra o jardim também é ótimo o investimento de uma tesoura de poda, tá? se você não tiver um vaso não tem problema, tá? não é obrigatório você tá usando um vaso de vidro pode ser uma fazilinha de plástico pode ser também até mesmo uma chaleira antiga que não esteja furada você pode fazer um arranjo também bem legal dentro de uma chaleira eu quero fazer em breve também um vídeo fazendo um arranjo dentro da chaleira fica lindo pode ser também uma jarra de suco sim, gente aquela jarra de suco de vidro bonita você também pode usar não tem problema estar com a alça é claro, jarra de suco tem alça fica muito charmosa acredito você pode usar qualquer recipiente que você tiver em casa, tá? pode ser também potes de vidro qualquer coisa, tá, gente? então vamos lá começar o nosso arranjo, tá? primeiro nós vamos fazer uma base, tá? como vai ser essa base? essa base eu vou fazer com as folhas de cróton, tá? vai ser uma base embaixo só com as folhas porque eu gosto de fazer essa base primeiro para as flores não ficarem se mexendo mas pode ser com qualquer outra folha outra folhagem, tá? mas eu estou usando o cróton vai ficar mais ou menos assim, ó você vai medindo, tá, gente? você mede aqui a folha vai medindo e cortando, tá? medindo a altura do vaso mais ou menos assim vai vendo assim, ó com a altura que vai ficar, tá? mais ou menos assim, ó assim ok depois disso você utiliza eu vou utilizar no caso agora a folha de espada de São Jorge, tá? você vai botar no ladinho do vaso sua flor e você vai medindo e ver a altura que você quer, tá? tomando muito cuidado para não fazer arranjos muito altos para vasos muito pequenos, tá? tem que respeitar essa proporção porque senão o arranjo pode acabar tombando, tá? então eu vou usar agora essa folha de espada de São Jorge deixar ela aqui centralizada bem bonita eu vou usar agora essa folha de a folha não, desculpa a flor de Exória eu vou dar um destaque a ela aqui bem em frente a folha de de espada de São Jorge, ó ela vai dar um um charme a mais por causa pelas florecinhas vermelhas que eu acho muito bonitas colocando posicionando tá? com calma não precisa ter tanta pressa, tá gente? arranjo é uma coisa muito terapêutica tá? é muito bom para a gente para estar desestressando muito bom mesmo agora eu vou usar as duas folhas as duas flores de Lágrima de Cristo aqui, ó se você estiver vendo a altura que você quer porque é mais alto é mais baixo mais alto não, né? porque é bom que ela toque o fundo do vaso no caso se ela não tocou o fundo do vaso você pode ver que ela está molinha eu recomendo que você tire hastes que ela encoste no fundo do seu vaso da sua base que você está usando, tá? essa daqui toca o fundo, ó como vocês podem ver é... você pode escolher a altura que você quiser, tá? essa daqui acho que eu vou colocar um pouquinho mais baixo mais ou menos aqui corta um pouquinho aqui da haste, ó e coloca dentro do vaso, tá? vai colocando com calma pronto agora eu vou usar essa outra aqui essa outra flor eu vou tirar essas folhinhas aqui de baixo e vou colocar ela aqui do lado da minha flor de exória não precisa você estar fazendo do jeito que eu estou fazendo você pode modificar você pode fazer do jeito que você quiser, tá? sua criatividade pode rodar solta arranjo é uma coisa muito criativa, tá? nenhum arranjo sai igual nenhum arranjo vai sair igual você pode tentar pegar uma foto e tentar copiar não vai sair igual todo arranjo é diferente e único, tá? então eu vou usar agora essa folha de salombaia eu vou colocar ela mais ou menos na altura dessa folha de espada de São Jorge assim, ó ela dá um destaque mais pra fora, sabe? eu gosto muito da folha de salombaia por causa disso ela dá um destaque que ela fica assim meio pra fora fazendo assim elevada assim pro lado, sabe? eu adoro a folha de salombaia por isso e também duram muito folha de salombaia dura bastante vou colocar essa outra folha essa daqui já tá no tamanho certo coloco desse lado assim que eu terminar, tá? gente, eu vou dar um giro em 360 graus pra vocês verem como ficou, tá? aqui e eu vou colocar essa última folha de salombaia dentro do vaso bem aqui no meio deixa eu ver como é que vai ficar vou tirar mais um pouco aqui pronto pronto, gente ó, finalizei o arranjo é mais ou menos assim, ó que fica, tá? depois eu vou mostrar pra vocês agora em 360 graus, tá? como eu disse vocês não se prendam ao arranjo com medo de ficar feio, tá? a beleza do arranjo não é a quantidade de flor ou o valor de cada flor cada flor mesmo que seja simples ou do seu jardim vai ficar linda, tá? não se preocupe com isso, tá? o valor de cada flor é a beleza dela não é valor econômico, tá? vou mostrar aqui em 360 graus pra vocês verem aqui, ó do alto como é que ele fica a frente do arranjo é essa daqui, ó essa daqui onde tem as flores de hexória, tá? essa daqui é a frente do arranjo eu recomendo que vocês deixem ele mais ou menos assim, tá? se vocês deram um arranjo assim você pode fazer um arranjo ele em 360 graus no caso com flores todas em 360 graus você pode escolher qual posição você quer no caso essa daqui é a melhor posição você poderia colocar assim poderia também sem problema nenhum no caso esses dois lados são válidos assim eu não coloco assim também talvez assim ficaria até bonito mas eu gosto mais assim de frente tá gente? e é isso esse foi o vídeo de hoje tá mostrando pra vocês como fazer esse arranjo em vidro tá? bem simples não tão difícil tá? eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco tá? como faz essa pequena arte tá gente? como eu disse pra vocês vocês usam as flores que você tem no seu jardim tá? não precisa ser as mesmas que eu usei tá? seja criativo tá? e é isso deixa aí o seu gostei tá? siga meu perfil no Instagram minha página no Facebook tá? se inscreva no canal se não for inscrito faça o vídeo de segunda quarta e sexta tá? sábado e domingo tem live entre 1 e 3 da tarde tá? vem aqui pra gente bater um papo no jardim é... deixa aí nos comentários sugestões pros próximos vídeos ou dúvidas que vocês têm referente a isso tá? ou se não dicas que vocês querem me dar tá? já que eu não sou um profissional eu comecei só tem 3 anos isso tá? eu não me acho um profissional acho que minha colega Zenita ela é bem mais profissional nisso do que eu mas eu as vezes eu consigo fazer umas coisas bem legais tá gente? mas é isso muito obrigado por ter assistido até aqui tá? um beijo e tchau tchau tchau